Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Indo fazer meninas mais um tour para vocês na loja da Rene. Então vamos lá meninas, vamos ver o que encontramos de novidades na loja da Rene. Eu espero encontrar bastante novidades para vocês, meninas. Vamos lá e não esqueça de deixar o meu like, hein? Tá bom meninas? Vamos lá! Começando meninas com esse conjunto de xadrez, esse vestido preto e branco, meninas, que eu gosto demais. Olha que lindo meninas, essa estampa é muito linda. Eu tenho uma saia parecida com essa. Essa daí tem um elástico bem grosso na cintura, tem esse topper todo bonitinho, é uma saia 3 Maria. O topper, meninas, ele tá R$ 139,90, ele é da A Collection. Ele tem manguinha, elástico em cima do ombro, um tecido muito bom, tá meninas? Parece ser um algodão. E a manguinha dele tem elástico e atrás, na parte das costas, ele tem elastec. Lindo, lindo esse conjunto, meninas. Eu gosto demais dessa estampa de vestir no preto e branco. Inclusive, eu tenho uma brusa há anos, já que eu tenho ela, meninas, eu gosto demais. E uma saia também nesse vestir preto e branco. A saia R$ 179,90, tá muito bonita essa saia, meninas. O elástico da cintura dela é bem grosso, sabe? E ela tá nessa... esses babado 3 Maria. Lindíssima, meninas. É uma saia midi e um tecido muito bom. Eu gostei demais desse conjuntinho. Olha que lindo, meninas. Lindo, 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 né? E agora, meninas, vamos para essa brusa de tricô, que eu fiquei assim, encantada por ela, porque ela é bem diferente, meninas. É um tricô do bom, tá? E é esse verde, aquele verde bem clarinho. Esse esbabado aí na manga ficou muito bonito. R$ 159,90 e é da A-Collect. Eu achei linda essa brusa de tricô, meninas. Esses esbabadinhos na parte de baixo e nos braços, né? Fica muito bonito. Ela é toda de tricô. Dá pra usar com uma brusa branca por dentro, né? E com a manga assim de fora, uma camisa branca. Agora, no inverno, dá pra usar. E dá pra usar como brusa também, né, meninas? Muito bonitinha. Gostei demais. E continuando com as brusas, meninas, encontrei essa aí também num tecido diferente, tá? É um tecido bem corpado. Muito bonito. Muito bom o tecido. R$ 99,90. Como eu não tinha visto essa brusa ainda na loja da Renner, eu resolvi gravar aí para vocês. Gente, achei bem diferente essa brusa. E também tá muito bonita. Meninas, ela não é esse vermelho, tá? Essa brusa, ela é um rosa. Um rosa muito bonito. E agora, meninas, vamos para essa jaqueta de sarja R$ 279,90. Meninas, ela parece uma parca, tá? E muito linda, meninas. Tá como jaqueta ali na etiqueta, mas é muito linda. Esse verdinho mesmo aí que vocês estão vendo. Esse verde bem suave, bem clarinho, de sarja, meninas. Tem bolso, linda, linda, linda. Esse material, esse tecido, meninas, é tão macio, sabe? Que nem parecia ser uma sarja. Um tecido excelente e tá muito bonita essa jaqueta. Ou uma parca, né? Depende de como cada um acha que é, né? E tá muito bonita. Bem diferente ali a manga dela. Fica um pouquinho bufante, né? Tem umas preguinhas ali embaixo. E na parte de trás, ela tem um elástico aí na cintura, ó. Bem diferente, bem bonita, meninas. E bem pesada, tá? Bem pesada. Um tecido excelente. Muito bom mesmo. É um verde bem clarinho. Agora, meninas, vamos para essa camisa basiquinha, né? Mas que eu achei lindíssima. Com esses coraçãozinho aí vermelho e dourado, tá, meninas? É um dourado, esses outros botãozinhos aí. R$ 79,90. Ela tem essas preguinhas aí na manga, né? Em cima do ombro, né? Ela é da A Collection. Eu achei lindíssima. Eu gosto demais da Mare da A Collection, meninas. É muito boa. E essa camisa basiquinha tá lindíssima. Agora, vamos para essa calça que eu encontrei também aí. R$ 179,90, também de sarja. Um tecido muito bom, bem encorpado. Tem esse cinto aí também que vem na calça, né? Tem essas preguinhas na parte de cima. E embaixo, na boca da calça, ela é dessa forma aí que vocês viram. Meninas, uma calça muito boa. Bolso na parte de trás. Tem esse cinto que é bem estruturado, tá, meninas? Bem grosso, bem estruturado esse cinto. E eu achei essa calça muito bonita. E quando eu vi, falei, preciso gravar para as meninas. Porque eu sei que elas vão gostar. E agora, meninas, continuando aí do mesmo lugar que eu estava. Eu encontrei essa outra calça aí de cintura alta. Por R$ 159,90. Também é da A Collection e é de sarja. Essa parte aí que eu estou, meninas, é tudo da A Collection. E é muito bonita essa calça. Meninas, esse tecido dessa calça é tão macio. Que nem parece ser uma sarja. Sabe, a sarja já é macia, né? Mas é muito mais macio ainda. Um tecido muito bom. Tem bolso na parte de trás. Essa calça é preta. Que às vezes parece ser cinza, né? Aí no vídeo. Mas é preta, tá, meninas? Muito bonita também. E aí eu gravei para vocês. Essa calça com esse botão bem diferente, né? E continuando aí na mesma parte que eu estava, meninas. Tem esse topper. Aí também de tricô também. Parece ser um tricô, tá vendo, meninas? Um tecido diferente, né? R$ 139,90. É um topper bem bonitinho. Um material muito bom. E é exatamente essa cor que está aí aparecendo para vocês agora, meninas. E essa cor mesmo que é esse topper, tá? E eu achei muito bonito. Estava aí bem do lado. R$ 139,90. Um material excelente também. Um tecido, né? R$ 199,90. Também da Collection. Essa camisa branca. Com esses corações aí, meninas. Lindíssimo. Eu achei muito linda essa camisa. Esses coraçãozinhos aí no animal print, né? Tem um coraçãozinho ali na manguinha. Essa manga tá linda. Olha como ela fica bem bufante, meninas. Muito bonita, né? Eu achei linda essa camisa branca. Com certeza eu compraria essa camisa porque eu achei ela muito bonita. Ela não tem esses coraçãozinhos nas costas, somente na frente e nas mangas da camisa. Linda, linda essa camisa, meninas. Agora vamos por R$ 139,90. Agora vamos para a cortele, meninas. Que tem essa brusa aí com essa estampa também bem bonita também. Tem um elástico aí, meninas, também, ó. Com lasteque, né? Que fica aquela manga bem fofinha. Essa manga vai até o cotovelo, meninas. E ela tem esses botãozinhos aí todinho na parte da frente. O tecido dessa brusa, meninas, é aquela malha fria, tá? Aquele tecido de malha fria. E continuando aí na mesma parte que eu já estava, meninas, eu gravei também essa calça para vocês. É uma calça de alfaiataria R$ 179,90. Ela tem o cós bem alto. Tem bolso. É uma calça básica. Mas aí bem bonitinha também. Bem bonita, né, meninas? Nada de bonitinha, né? Para de falar bonitinha, pô. Agora vamos para essa calça, meninas, no mesmo modelo daquela. Uma calça de alfaiataria R$ 179,90. Nesse xadrez, meninas, esse é um verde, tá? É um verde, não é cinza. É um verde bem suave. Um verde bem fraquinho que é essa calça. Que aí no vídeo parece ser cinza, né? Mas não é cinza, tá, meninas? É um verde. E agora, meninas, vamos para essa camisa, essa brusa, né? Por R$ 179,90. Eu achei muito bonito. Gostei do modelo. Gostei da estampa dessa camisa. Parece ser uma bata, né, meninas? Olha que lindinha essas flores marrom, né? Tá muito bonitinha, né? Tem esse botão bem bonitinho aí também. Para de falar bonitinho. Vamos lá, meninas, continuando. Tecido muito bom. E mais uma camisa aí para vocês, meninas. Ou uma bata, né? Agora vamos para esse vestido da Cortelli, meninas. Nesse verde com esse poá. Eu acho que eu ainda não tinha gravado esse vestido para vocês. Eu já vi outras estampas nesse mesmo modelo desse vestido aí na loja da Renner, tá, meninas? Mas com essa estampa nesse verde, com esse poá, eu não tinha visto ainda. Muito bonito esse vestido. É um vestido curto. Tem babado na parte de baixo. Esse vestido, meninas, fica mais ou menos em cima do joelho, tá? E tem também ali no marrom, que eu já gravei para vocês outras vezes. Esse marrom com o poá preto. Também está muito bonito também. E tem esse daí também, meninas, que é o mesmo modelo daquele lá, tá? Só muda a estampa. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o meu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas! Tchau!